Fim de jogo com uma falha patética do Muralha, o nosso correio passa zero com confiança, piada pra todo mundo. A gente saiu na frente, achamos que a despedida da ilha ia ser um bom jogo, até porque o time jogou melhor. E nas duas únicas chances do Santos, Muralha muralhou, deixou a bola passar e a gente tomou uma corrida escrota dentro de casa. No penúltimo jogo do campeonato, perdemos com a torcida apoiando e lotando a ilha. E agora a gente vai pro segundo jogo da semifinal, um banheiro sem confiança. Os caras vão estar de qualquer lugar e quinta-feira a gente só passa no milagre, porque se depender do Muralha a gente já tá eliminado desde hoje. Isso é ridículo, não dá pra esse cara vestir a camisa do Flamengo, não dá.